Seguinte, eu sou o Edu Koff e a gente tá aqui começando mais um vídeo. Pra quem não sabe, eu tô aqui nos Estados Unidos, mais localizado na Flórida, e hoje eu tô pensando em visitar algum parque que eu não fui ainda. Principalmente da Disney, porque a Disney tem uns 15 parques. O problema é que o meu amigo Aruan, ele dorme, tipo, muito. E quando ele acorda, ele demora, tipo, 5 horas pra se restabelecer. Ele já tá acordado, só que tá nesse processo de 5 horas. Aí vai eu e o Portuga, só porque o Portuga... É o único que dirige aqui, né? Na verdade, eu dirijo, né? Mas você é o único que tá disposto a perder o seu passaporte, né? E eu não tô nem um pouco a fim de perder o meu visto, né? Não vai dar nada de errado, relaxa. Ah, então tá pra você, então. Pra quem tá perdido, veio de Marte, não tá entendendo nada, Aruan logou um carro. Só que ele não colocou o nome do Portuga como condutor, porque o Portuga não tem 25 anos. E o Portuga tá andando mesmo assim com o carro. Ele é louco, eu não, então eu vou com ele. Só preciso tomar um banho, né? Porque... Meu Deus do céu, esse banheiro tá uma zona. Não só o banheiro, né? O quarto todo tá uma zona. A nossa vida tá uma zona. Olha isso. Por que você tá apontando pra mim? Precisamos de um tripé. É, isso aqui mesmo. A gente tava aqui na Best Buy porque eu precisava comprar um tripé, já que eu vou começar a gravar algumas coisinhas diferentes pro meu canal. E eu tava sem tripé, né? Eu sempre esqueço tripé. Sempre esqueço alguma coisa. É normal, toda vez que a gente vai viajar. Eu vou fazer uma coisinha só, com muito medo, muito cagaço, mas eu vou fazer. Que é levar o carro até o hotel pra buscar o Aruan. Eu não queria, porque eu tenho o risco de perder o meu passaporte. Mas eu vou. Você não mata a gente, tá? Filhão, eu ando com você. O que é muito mais perigoso, você acha que eu vou matar a gente? Estou aqui já, gente. Tá faltando gasolina. Infelizmente, vou deixar o Aruan carregar a gasolina, porque eu não tô nem um pouco afim de... Abastecer o carro. Abastecer o carro. Só esperar esse carrinho aí passar, né? E já vou sair daqui. O negócio é o seguinte, gente. Tenho muito medo de andar aqui e algum policial parar e achar ruim de eu estar andando no país dele. Jesus. Ô, portuguinha. Por favor, descontrole aí, né, cara? Tá, pra onde que a gente vai? Pode ir reto ali. Portuguão vai ser o meu GPS aqui. Eu sempre sou, né? Sempre é. Toda vez que eu gravo Pokémon, essas coisas assim, ele é meu GPS. E agora, garoto? Vou reto, pega a direita. Esquerda. Esquerda aqui agora? Isso. Ninguém é vindo? Ninguém é vindo. A gente já viu umas coisinhas diferentes aqui que já não tem no Brasil. Rua limpinha, sem buraco. No Brasil, a cara, cinco passinhos, já tem um buracão. Nossa, eu tô andando muito rápido. Tô esquecendo que aqui é Estados Unidos, né? Aqui tem limite de trânsito. É melhor a gente devagarzinho, seguir os carros que estão atrás. Londrina também tem limite de velocidade. É, todo lugar tem, mas tipo, como a nossa cidade é mais calma, meio que interiorzão, né? É mais de boa pra andar. Mas sabia que Orlando é cancelado a cidade do interior? Orlando é. Por isso que é calminha, sim. Mas é bom, Orlando é bom. Repara que a gente tá numa via expressa, gigante. Mesmo assim, o pessoal, ó, respeita certinho, ó, os limites de trânsito. Todo mundo andando devagarzinho, bonitinho, pra não ter problema. Mesmo assim, acontece acidente. Porque trânsito é assim, gente. Não tem como. E agora, Portuguinha? Pode ir reto. Falta muito tempo ainda, porque a gasolina tá ficando complicada ali, ó. Eu vou no posto. A gente não sabe se a gasolina é álcool. Tem álcool aqui? Esse é um problema, né? A pessoa, a gente abastece o negócio inteirinho. Não, é melhor deixar o Aruan adastecimento, ele sabe inglês. E isso é andar pelos Estados Unidos. Agora eu tô esperando o meu amigo Aruan descer, porque ele que vai tomar posse do negócio aqui, já que foi ele que alugou o negócio, né? O negócio que eu tô falando é carro. E ele é conversível. Isso aqui é a parte mais legal do carro. E aí, tem que ficar com o porto fechado, né? Você destravou ali em cima? Isso. Gira um pouquinho. Isso. Agora vai. Fechou. Como que faz, Aruan? Assina pra nós. Primeiro dá o teu cartão. Vamos embora. Onde tá sendo essa música? Vai caixinho aqui? É. Você é mesmo que não tira e coloca? Agora assim que eu apertar, funciona. Olha a buçanha. Tá indo. Você botou pra encher? É, eu tenho que botar tudo aqui. Só não sei quando para. Vou dar uma travada, eu acho. Tomara, senão vai vazar tudo o álcool aqui. A gente tá indo agora pra casa de um youtuber que tá aqui, em Orlando. A gente não se conhece ainda. Vamos conhecer ele pela primeira vez. Só que ele faz uns vídeos bem maneiros. Vamos ver se ele tá lá na casa dele, né? Nossa, cara. Tá um pouco branco, hein? Esse serve? Esse serve. Ele disse que não queria trocar, ó. Não queria. Eu não queria mesmo. E agora? E quatro? Você tem quatro? Eu tenho quatro. Ele passava, sei lá, uma sensação de fragilidade. Eu não sei, cara. Mas agora vendo ao vivo, ele é bem legal. Por causa dessa parada de ele poder fechar e tal. Parece ser de papelão. É, então. E agora? Agora eu quero... Mas o que é isso aqui? Aqui é a sua casa, cara. Ask about us for ferry parking. Tá. Dá 20 dólares aí. Bom, for me, eu não sei. E vai dar pra você, Rico. E aí, dê meu dinheiro, cara. Onde é que vocês estão? Brasil? Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem, bom tarde. Tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. A gente resolveu vir de última hora aqui pro Animal Kingdom, que é um parque barra zoológico da Disney. Eu só queria saber quem foi que teve essa ideia, porque eu tô de calça. Eu estaria dormindo se fosse a ideia minha. Na verdade, sabe quem que foi a ideia? A ideia da calça dele foi você que falou que foi você. Não, antes de comprar a calça eu fui eu. É, viu, você é um animal. Mas, divin foi ele. Você está no seu lugar, seu animal. Se a gente começar a enumerar os animais que você é aqui, vai dar uma lista grande. Gente, esse aqui é o Victor. Ele faz vídeo também, só que ele faz um vídeo tipo, good vibe. Tradução disso é o que? Não sei. Rico. Ah, tá bom. É, aqueles vídeos tipo... Tipo, viajo, 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 gasto, mas... Gás, 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 gás e eu tô indo. Vamos, vamos. Start and point your fingers. Bem-vindos. Welcome. Welcome to the jungle. 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 Se inscreva no canal. 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 E eu tô pensando seriamente em voltar lá na Disney, na Universal, pra pegar e gravar os brinquedos. Porque eu falei pra vocês que eu não ia gravar, mas pelo menos uma GoProzinha eu vou levar na minha cabeça pra conseguir gravar os brinquedos pra vocês. Eu acho que é só isso. Vamos de dinossauros. Vamos de dinossauros. E aí, 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 Obrigado.